Operações que vêm sendo feitas de fiscalização em postos de combustíveis, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Tem uma reportagem que já mostra fiscalização, é claro, em todo o país, mostrando aquilo que tem que ser feito mesmo, porque tem cada caso que até Deus duvida, de irregularidades que são constatadas. Já não bastasse o preço do combustível, muitos donos de estabelecimentos ainda fraudam a situação e ainda fazem de tudo para lesar o consumidor cada vez mais. Vamos lá. O balde a feridor garante. A bomba de combustível deposita a quantidade exata no tanque do consumidor. Abaixo de menos 100 mililitros, em cada 20 litros, o posto é autuado e a bomba é interditada. Nesse caso aqui, deu perfeito em cima do zero. Os fiscais da Agência Nacional do Petróleo estão nas ruas para uma operação especial pelo Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março. Analisar a quantidade e a qualidade do combustível vendido. Já passaram por mil postos em todo o país. Analisaram mais de 10 mil bicos de bombas. E encontraram 83 com irregularidades, emitindo 266 autuações. Nós temos aí um índice de conformidade de cerca de 97, entre 97 e 98%. O consumidor pode pedir que o posto faça os testes de quantidade e qualidade na sua frente. Se o posto se recusar, a recomendação é ligar para o 0800-970-0267 da Agência Nacional de Petróleo e fazer uma reclamação. O número da agência e o CNPJ do posto devem estar estampados em cada bomba de abastecimento. O posto que não atender as exigências do combustível pode ser interditado e fica sujeito a multas. Ele vai ter um processo administrativo e ao final ele pode ser realmente multado em até 5 milhões de reais.